Conseguiu entrar. Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia, tudo bem? Oi. Eu acho que vou ficar sem som. A gente está testando aqui para ver se está entrando tudo certinho. Se tiver alguém aí para ver se está aparecendo tudo certinho, tem gente aí falando bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estou recebendo aqui a parte tecnológica para começar essa conversa. Está bem, 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 está bem. Está bom o som da gente, Vivi? Sim, eu acho que a gente podia combinar então. Então, eu vou... Você está sem som, Rosi, o seu microfone está fechado. Bom dia, Landa e Márcia. Ju. Já estão aqui com a gente? Ju, estou ouvindo a Joyce. Pronto. Eu consigo desligar o microfone de vocês, tá? E acho que a gente pode começar. Olha, a Rose, lá da JT, está aqui também com a gente. Então, assim, é um prazer. É a nossa primeira live, né? Então, assim, é uma live de teste também. A gente está torcendo para dar certo, né? Falaram que o meu som está baixo, então eu vou tentar ficar mais pertinho e falar mais alto, tá? O nosso objetivo aqui é falar um pouquinho das ações que a Adre Pirituba Jaraguá tem proposto em relação ao acolhimento. Então, hoje a gente está aqui comigo, Viviane Arbex, sou diretora da DICEL, que é a Divisão dos Céus e Educação Integral. A gente está com a Rosilene, que é a coordenadora do NAAPA, e a Juliana Patingue, que é do Cefai, né? E só que a gente está representando toda a Adre, todas as ações de todos os setores, seja da DICEL, da DIAF, de PED, NAAPA, Cefai, Supervisão Escolar, que estamos juntos, né? Discutindo, conversando e buscando formas para este acolhimento, né? E eu queria agradecer, acho que em primeiro lugar, o pessoal que colaborou aí para a gente entender um pouquinho das tecnologias, porque a gente está se reinventando, né? Então, a gente está aprendendo a usar essas tecnologias que a gente não estava acostumado, a gente às vezes sofre um pouco, né? Então, ontem ficamos horas testando, não dava certo, até conseguir, espero que esteja dando certo, e aí a gente vai crescendo junto, aprendendo junto e trocando, trocando com os outros, e a gente teve aí bastante gente que nos ajudou para aprender um pouquinho e conseguir chegar nessa primeira live, primeira de muitas, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, na verdade é uma conversa, é um bate-papo sobre esse acolhimento e uma abrindo também para todos que estejam aí ao vivo ou os que vão assistir depois com propostas. A gente sabe que as escolas estão também nesta discussão, assim como a equipe de supervisão em suas reuniões, as equipes de cada setor e também quando nós nos unimos para fazer essa discussão. Então, o objetivo mesmo é ouvir a todos, né? Ouvir a todos para que haja essa troca e que a gente possa crescer junto. E aí, acho que uma das primeiras coisas e que a gente tem conversado lá e conversamos muito, Rosi e Ju, é que quando a gente fala de proposta de acolhimento, a gente não está falando que a gente está propondo um acolhimento para quando as crianças, adolescentes, professores e equipes voltarem. E a gente está falando de um acolhimento que já começou, né? E que a gente precisou de um tempo para se apropriar mesmo de tudo o que está acontecendo, não só das questões tecnológicas, mas também emocionalmente, né? Porque a gente também precisa desse acolhimento, né? Um do outro para a gente aprender mesmo, né? E aí, a gente tem construído algumas coisas, algumas questões, cada um em seu setor, mas em conjunto, porque a gente sabe que não adianta cada um em seu setor propor ações, algumas coisas se repetem, mas a gente precisa juntos, né? Trazer ações e a gente precisa também das escolas com suas ações, essas trocas. Então, algumas experiências a gente já tem ouvido, né? Inclusive, algumas escolas que estão com algumas ações e a gente conversou um pouco, participaram até algumas lives da Secretaria Municipal de Educação, com alunos do Grêmio, com algumas propostas que eles já estão fazendo e fazendo esse acolhimento de outros alunos, né? E esse é o nosso principal objetivo, né? E aí, eu começo um pouco falando como eu falo do chão da Dicel, que tem essa proposta do olhar... Quando a gente fala céus, às vezes as pessoas acham que a Dicel, ela está lá, a proposta dela é somente os céus, mas não, né? Céus faz parte disso porque ele é um espaço onde a educação integral pode acontecer, né? É questão dos espaços, muitas possibilidades, mas a educação integral que a gente fala não é educação integral tempo. A gente fala da educação integral no sentido do desenvolvimento integral, né? Essa concepção do desenvolvimento integral, não só dos alunos, mas de todos nós. E a gente está vivendo isso nas nossas vidas, quando a gente precisa se apropriar, não só na parte intelectual, aprendendo conceitos de informática, como clicar no botão. Foi muito engraçado ontem porque a gente se vê como faltam algumas coisas para a gente, porque o site era todo em inglês, né? E a gente fala, meu Deus, né? E aí a gente se apropria da tecnologia que você pode traduzir também, né? E aí a gente descobre que a gente se abala emocionalmente quando a gente está tentando e às vezes não consegue algumas coisas, e a gente sabe que todo mundo está passando pela mesma coisa. Quando a gente ouve professores, o pessoal do Napa, você faz que está bem próximo dos estagiários, o Napa bem próximo de alguns alunos, né? Até a Rosi depois vai falar do site do Napa, da importância dele, da divulgação desse site para todos os alunos, né? E aí é estar junto mesmo, é reavaliar as nossas ações, buscar caminhos novos e reinventar o tempo todo, né? E aí, por isso que eu falo do conceito da educação integral, desse desenvolvimento integral, porque mais que tudo agora é a gente enxergar que estamos juntos e temos que estar juntos, né? As nossas crianças não são só cabeça, elas são corpo, têm emoção, estão sentindo muitas coisas nesse momento, elas já sentiam, mas agora aflora mais, né? Diante da situação, e a gente, as escolas têm ouvido muito, os professores quando, em suas aulas, muitos ouvem o que as crianças trazem das suas famílias e de o que está acontecendo na vida deles, né? Então, assim, eu acho que é primordial mesmo a gente buscar juntos, né? Esse equilíbrio, né? De todos nós para poder acolher e sermos acolhidos, né? Então, é um momento que tem gerado desconforto em muitos, porque não é fácil você aprender uma coisa nova sem ter o outro tão próximo a você, né? A gente, ultimamente, o nosso melhor amigo é o Google, né? Que a gente pergunta muito para ele, mas ainda bem que a gente tem isso. E outra coisa que a gente tem visto também, como os nossos alunos têm ajudado outros alunos, né? Nessas estratégias. Por isso que as nossas propostas aqui, além de lives, né? Então, assim, junto com todos, né? Com os setores da DRE e com as unidades. Então, nós temos alunos que participam do Grêmio, da imprensa jovem, professores que estão atuando com experiências muito interessantes nas escolas, equipes gestoras, que estão vivendo diferentes tipos de acolhimento, né? Essas experiências são importantes, porque quando a gente compartilha, a gente fortalece, né? E a gente também vai trazer pessoas para conversar com a gente em diferentes temas, né? Então, daqui a pouco a gente, no final da minha fala, eu mostro para vocês uma primeira live que nós teremos semana que vem, né? Que também é em parceria, Cefai, na APA, de CEL, a de PED, nós estamos juntos proporcionando essas ações, tá? Porque não adianta a gente falar, vamos trabalhar juntos se a gente não trabalha. Então, tem que começar da gente, né? E a gente tem conversado bastante. E aí, enquanto de CEL, a gente tem proposto algumas coisas. Então, na circular, a gente tem disponibilizado alguns materiais, alguns sites, vídeos, e a gente vai continuar fazendo isso. Na circular dessa semana, vocês vão receber, acho que nas próximas três horas, chegando aí a circular, a gente apresenta para vocês, para todos, né? Escolas diretas e parceiras, tá? Os cadernos do Respeitar é Preciso. Nós vamos enviar um conjunto desse material para cada unidade, a partir da semana que vem, para as diretas, tá? As parceiras vão receber também, mas é um pouquinho mais para frente. Mas a gente já se adianta enviando esse material na sua terceira edição, em PDF, que tanto a escola, quanto qualquer professor, qualquer educador, inclusive os educandos queiram ter esse material para ler, estudar, se apropriar desse material, está disponível. E a gente fala também, gente, o Respeitar é Preciso é um projeto feito em conjunto, né? Com as escolas, a Secretaria Municipal de Educação, o Instituto Vladimir Ezog, e eles também estão propondo lives, estão propondo palestras e chats de conversa sobre esse momento que nós estamos vivendo. Então, vamos usar, vamos use e abuse, né? Vamos nos apropriar de todo o material que a gente tem aí para conhecer, não só os livros, mas palestras também. Ali a gente tem uma conversa com a equipe de lá também. Os Grêmios, nós estamos atrás de alguns parceiros para a gente ter uma conversa, então, lives sobre Grêmios, sobre a questão da mediação de conflitos. Eu acho que tanto das comissões de mediação, educação integral, gestão democrática, nós vamos trabalhar juntos, porque a educação integral é tudo isso, né? Quando você respeita a educação de direitos humanos, está tudo junto, né? Então, a proposta é trabalhar realmente interligado, tá? E aí, como que a gente sabe o que vem por aí, né? A gente, acho que vocês estão vendo, está rolando aí embaixo a página do Facebook da Adre, tá? Ela é uma página, é só curtir e você tem o acesso ao material. Ali a gente vai disponibilizar sempre que tiver uma live. E ali a gente compartilha, né? Então, a gente compartilha o que os CELS e as unidades educacionais também estão fazendo. E as escolas também podem, quando você coloca lá o arroba.dre.pirituba, você já está colocando ali na página o que está acontecendo aí. Então, a gente já tem várias escolas com ações muito interessantes, vídeos de acolhimento, onde os alunos podem ver o rostinho dos seus professores, né? E os alunos falando que estão sentindo muita falta, e os professores sentindo falta também, né? A gente sente falta do outro, né? Então, para a gente ficar atento aí, né? E acho que, para eu encerrar a minha fala, e antes de colocar esse convite do dia primeiro, algumas palavras marcam esse momento, né? Que a escuta, né? Embora ela seja virtual, ela é uma escuta, né? Autoria. Então, a gente tem aí professores, equipes das unidades educacionais, fazendo ações de autoria que podemos compartilhar uns com os outros. O protagonismo dos nossos alunos, a gente soube de algumas escolas que os alunos estão fazendo vídeos, ensinando os outros alunos como entrar nas plataformas. criatividade, a gente precisa aprender, né? Se reinventar, como eu falei, inventividade, solidariedade e sensibilidade. Acho que são algumas palavras que marcam aí para a gente. E aí, eu vou passar a palavra para a Ju. A Juliana vai falar um pouquinho das ações, porque a gente fala, né? E os alunos, como que estão... Tudo está acontecendo virtualmente, mas está acontecendo. Dentro das nossas limitações, a gente cada dia vem aprendendo mais, né? Para poder proporcionar mais. E a gente precisa ouvir, né? Ouvir a todos, até para a gente poder trazer o que realmente... O que a nossa região precisa, né? E aí, eu vou... Enquanto eu vou passando a palavra para a Ju, eu vou disponibilizar aqui para vocês, aí entra essa parte da tecnologia, né? Que às vezes é 1 a 0, mas vai dar certo. Mostrar para vocês aqui a... Essa aqui é a live que vai acontecer no dia 1º, nessa próxima quarta-feira. Ela também vai estar disponibilizada aí na página da ADRE. Promoção e de cuidado para crianças e adolescentes em tempo de pandemia, né? A palestrante, a Juliana Nery, ela vai falar um pouquinho com a gente, né? E as nossas mediadoras que estão aqui nessa live, a Rosilene e a Juliana estarão juntos. Eu estarei ali, mas passando o PowerPoint, tá? E aí, eu acho muito importante. E a partir daí, a gente vai disponibilizar várias outras, né? Então, vocês, a grande maioria, tem aí os nossos e-mails, da Dicel, do Naapa, do Cefai, do próprio gabinete, que é o ADM. Se vocês tiverem sugestões de temáticas que vocês acham que é preciso aí, manda para a gente, porque a gente vai atrás para a gente conseguir compartilhar. E aí, agora, eu vou fechar meu microfone e vou passar a palavra para a Juliana. Obrigada. Obrigada, Vivi. Então, bom dia. Eu sou a Juliana, eu sou PAAI, do Cefai, com essas siglas, né? A gente, sou professora de acompanhamento e apoio e inclusão. Nós somos, como a Vivi bem disse, nós fazemos parte de todo o Madre, né? E, principalmente, aqui do nosso setor, que é a DIPED. A gente, nós somos braços, né? Da DIPED, como o Naapa também está junto conosco. E, além dos pais que trabalham aqui, que fazem parte daqui do setor, a gente tem as PAEEs, que são as professoras também da sala de recurso, que também são os nossos braços aí nas unidades, né? Então, eu agradeço, né? O convite, a ideia aí da Vivi, desse teste, a Rosi. E estou aqui numa função, estou representando, como eu disse, o setor e a nossa coordenadora, que é a Ana Paula Figueira, que, infelizmente, não pôde estar presente. E dizer que eu represento aí outras pessoas também, né? Estou na fala de todas aqui, com certeza. O CFAE, ele vem, desde o início, né? Desse período da pandemia, a gente vem atuando em conformidade com as orientações da Divisão de Educação Especial, que é de EEE, que fica lá em SME. A gente tem diálogo permanente também com o DIPED, com o NAPA, muita parceria, parcerias aí com o DICEL. Então, a gente está sempre junto, como a Vivi bem disse. E a gente está promovendo aquelas formações remotas, principalmente com o nosso público, né? Pensando aí naquele público da Educação Especial, pensando nos alunos com deficiência que estão nas escolas, a gente tem feito as formações remotas com os nossos professores da sala de recurso. Então, a gente vem conversando com eles sobre o material trilhas, buscando aí possibilidades de aprendizagem, enfim, acolhendo também esses professores, acolhendo a todos, e também as escolas que não têm a sala de recurso. A gente conversa mais especificamente com os coordenadores, né? Sendo procurados por eles ou nos colocando sempre à disposição deles, né? Todas as nossas ações, tudo que a gente tem feito, também está na circular da DRE, que é encaminhada toda sexta-feira para as unidades. Inclusive, ontem, nós tivemos uma formação com esses professores, e estivemos a parceria da doutora Eliana Cunha, que é uma parceira nossa, ela é do Lara Mara. E aí, essa formação de ontem, nós abrimos, não somente para as professoras da sala de recurso, mas para os coordenadores e professores que têm, né? O estudante com deficiência visual, baixa visão. Então, ontem, nós tivemos 130 pessoas na nossa formação remota, foi bem bacana, a gente vai ter que fazer uma formação número dois, porque não demos conta desse... Então, ela vai ainda permanecer conosco, nessa parceria. Outras parcerias que a gente tem pensado por aí também, com o núcleo da educação infantil. A gente também tem feito conversas, mais no miudinho, com as EMEIs. A gente participou de um PEIA com quatro EMEIs e a gente vai chamando as EMEIs, aos poucos, para fazer essa conversa especificamente sobre os alunos com TEIA, os estudantes com TEIA. Nós estamos naquele regime de teletrabalho, né? Então, a equipe tem ficado em casa e trabalhando, fazendo todo o trabalho de casa. E a gente tem uma parte que vem aqui para o setor, vocês estão vendo aqui a minha imagem, eu estou no setor, nós estamos na rua Mário 454, já fazendo até aí uma propaganda do nosso prédio, que nós fizemos um ano, vamos fazer um ano, né, Rosi? Acho que a gente já vai fazer um ano que a gente está aqui. Então, nós estamos aqui na rua Mário 454. Eu acredito que é isso, acho que eu não... Os acompanhamentos estão aí acontecendo, os acolhimentos, e aí, como a Vivi falou, né, qualquer coisa a gente está à disposição, o nosso e-mail, né, a gente está ainda... Estão ligando o nosso telefone, então, acredito que daqui a um tempinho a gente já tenha o telefone, mas a gente está aí no e-mail drepiritubacepai arroba sme.prefeitura.sp.gov.br Eu quero agradecer mais uma vez esse momento e falar que a gente está à disposição. Acho que é isso, Vivi. Obrigada, Ju. A gente vai passar a palavra agora para a Rosi, que vai falar um pouquinho de várias ações muito interessantes que vêm por aí. Obrigada. Bom dia. Eu sou Rosilene, mas aqui todos me chamam de Rosi. Rosi. Eu estou hoje como coordenadora do NAAPA. O NAAPA é o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Atendizagem. Como a Ju falou muito bem, nós somos braços da D-PED. Trabalhamos dentro da D-PED, que é o pedagógico. O NAAPA, nesse momento de pandemia, ele tem feito várias ações. Uma delas é apoiar aqueles estudantes que a gente já tinha contato através das escolas e que a gente sabia que eram casos gravíssimos, casos de automutilação, depressão na adolescência, de ansiedade, casos de extrema vulnerabilidade e de vários tipos de violência, sendo sexual, sendo doméstica. Então, nós tínhamos os nomes desses alunos e buscamos mapear onde eles estavam, como eles estavam, com o apoio das escolas. Essa foi a nossa primeira ação no início dessa pandemia. Depois disso, nós percebemos que, para alcançar os alunos, os adolescentes que estavam em distanciamento social, que não podiam ir para a escola, nós, com muita luta, pensando muito como alcançar esses adolescentes, a gente criou o site do NAAPA. E esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês. O site do NAAPA tem o objetivo de chegar mais perto dessas crianças e adolescentes. Então, ele tem lá vários conteúdos produzidos pelos adolescentes e também pela equipe do NAAPA. Então, aqui já vai um convite para você ir para a escola, para o adolescente, que tem um conteúdo interessante e que queira participar produzindo material para o site, sai o convite. É muito simples, muito fácil, você pode entrar em contato conosco do NAAPA ou até mandar um e-mail pelo site mesmo solicitando a entrada do material. O site do NAAPA, ela está mostrando para vocês. O site do NAAPA, ele tem uma outra, eu vou chamar, eu acho que o principal mecanismo, que é conseguir alcançar esse adolescente em tempo real. Então, dentro do site, você tem lá uma ferramenta que você consegue conversar conosco via chat, por mensagem ou por vídeo, por vídeo chamada mesmo, olhando para o profissional. Quem atende essas chamadas? São os profissionais do NAAPA da cidade, são psicólogos psicopedagogos que fazem um plantão das 9 horas da manhã às 19 horas e que vai conversar com esse adolescente caso ele necessite. É com alegria que eu digo a vocês que a gente tem tido muito sucesso. Adolescentes nos procuram para falar sobre a dificuldade que alguns têm em relação ao conteúdo escolar, para falar das angústias que eles vêm passando na pandemia, para pedir socorro em relação às dificuldades que eles vêm sentando. Então, é um site que tem muito sucesso e que a gente acredita que é uma ferramenta potente nesse momento de distanciamento social. Por isso, eu convido você que está ouvindo, convido a escola, convido os estudantes e as famílias a conhecer o site do Naapa e a divulgar também a plataforma. Tá bom? Então, esse é um primeiro ponto. Depois do site, a gente ainda está fazendo também como o Cefai, reuniões em horários coletivos. Então, tem algumas escolas que nos procuram e pedem para que a gente converse um pouco com os professores lá no horário coletivo deles. e a gente tem feito isso também. Só que agora, para julho, a Secretaria Municipal de Educação, ela entendeu que chegou o momento da gente falar um pouquinho com aquele que cuida. Então, a gente criou uma série de programação, várias programações, que tem o nome Dialogando com quem cuida. O Dialogando com quem cuida, quer chegar perto do profissional que cuida, que é responsável por cuidar, que tem um peso de estar junto com o outro, que tem que dar força para o outro. A gente entendeu que chegou a hora de fortalecer e de apoiar esses profissionais. Então, a partir agora do mês de julho, ou melhor, começando no dia 30 de junho agora, a gente dá abertura ao Dialogando com quem cuida, uma live promovida pela Secretaria Municipal de Educação, que vai fazer a abertura. A partir daí, o Dialogando com quem cuida vai acontecer em todas as dredes, inclusive na nossa, que é a ADPJ. Nós vamos ter encontros com os gestores das escolas por segmento. Então, aí tem o dia da Educação Infantil, o dia do Fundamental, o dia do Diretor, o dia do Coordenador Pedagógico e o dia também das parceiras. Então, nós vamos nos encontrar com todos os gestores aqui da nossa ADRE para falar um pouquinho e dialogar com eles sobre esses espaços, sobre o tempo do distanciamento social e o tempo do retorno às aulas, a gente vai dialogar sobre as nossas angústias e o momento que a gente tem passado, muitas vezes, de luto, de sofrimento e pensar um pouquinho na nossa potência e na força do coletivo. Vão ser lives muito interessantes e muito importantes que eu acho que é a partir daí que a gente começa a se fortalecer enquanto gestor para também conseguir nos fortalecer enquanto comunidade escolar. Todas as datas, a Vivi está mostrando aí no vídeo para vocês, na tela, mas todas as datas estão na circular que vai na próxima semana para as escolas. Então, fiquem atentos à circular e lá você vai ter todas as informações, o link direitinho de cada reunião, qual é o seu horário, qual é o seu dia, tá bom? Então, eu convido você a fazer parte que eu acho que vai ser bom para todos nós. Agora, depois que a gente alcança os gestores, o mês de agosto ele vai ser dedicado ao alcance dos professores e aí o NAAPA vai trabalhar para chegar em todas as nossas escolas, aos professores e também a equipe de apoio para pensar junto com eles e fortalecer nesse momento difícil. Quando eu falo de fortalecimento, eu estou dizendo que chegou a hora de a gente olhar para as nossas angústias, nomear as nossas angústias e conseguir sair desse momento um pouco mais fortalecido e entendendo melhor qual é o nosso papel de educador, de professor, de gestor, de inspetor de alunos, qual é o nosso papel nesse momento e para esse possível retorno às aulas, tá bom? então eu agradeço muito a vocês aí pela paciência e pela disponibilidade e aguardo vocês aí nas próximas ações do NAAPA aqui da DIPED. Beijo. Obrigada. Obrigada, Rô. Obrigada. Enfim, posso falar mais uma coisinha que eu esqueci? Claro. Sabe que comentaram aí que a gente tem as assessoras aqui que já me ajudaram que uma estagiária estava falando que estava com saudades das nossas formações. Então, aí, um spoiler, de repente, nós vamos retomar também com essas formações remotas com os estagiários. Então, aguardem, né, que já está tudo no forninho, daqui a pouco ele assa e sai. nós já estamos nos preparando para isso. Todos os nossos estagiários do Parceiros da Aprendizagem e do Aprender Sem Limite, né, receberão também formações remotas que começarão já a semana que vem. Mas isso vai tudo explicadinho depois para vocês. É isso. Muito obrigada. Obrigada. E é nenhum a menos, né? Inclusive, o pessoal das seis parceiras sempre falam, né? E a gente. Estamos juntos. Então, os seis parceiros estão juntos nas lives, nesses encontros do Napa também. E também teremos formações em relação a direitos humanos e o respeitar é preciso para a rede parceira também. Eu queria agradecer, agradecer a todos que estão aí ao vivo, né? Agradecer a todos os servidores da ADRE, nas formações também. Inclusive, semana que vem vamos ter uma live que está sendo criada pensando nos servidores da ADRE e nos profissionais que estão aí em teletrabalho. Então, o Denilson, que trabalha lá na DICEL, na área de esportes, vai, junto com o nosso estagiário de comunicação, vai fazer uma live falando um pouquinho do nosso corpo nesse tempo de teletrabalho. E vai propor algumas atividades para a gente corporais, para evitar essa tensão toda aí. E, além de várias outras coisas. Então, a gente queria agradecer, agradecer toda a ADRE pela parceria, pelas ações. estamos juntos pensando em todos. E, na medida do possível, a gente vai atendendo aí. Então, novamente, agradecer e até semana que vem. E logo a gente divulga. Fica de olho aí, porque não só no Facebook da ADRE, como no Facebook dos nossos CELS. tá? Os CELS têm colocado aí lives de alongamento, exercícios físicos, musicais, muita ação cultural aí tem sido disponibilizada no Facebook dos CELS. Então, vamos... Novamente, fica o slogan Use e Abuse. Tá bom? Obrigada, bom dia, um excelente final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.